Há mais ou menos dois anos atrás, mais fortemente no último ano e meio, eu e nossa clínica iniciamos uma jornada em busca da excelência. O que é isso? É a gente poder oferecer aos nossos pacientes a melhor experiência possível, desde o início da primeira consulta até o fim, a alta do paciente. Então, nessa jornada, alguns processos têm que ser implementados, como o treinamento constante de nossos colaboradores e funcionários, onde eu me incluo, sempre realizando cursos, congressos, estádios, jornadas dentro e fora do país, uma ótima infraestrutura. A nossa clínica está localizada na melhor região de São Paulo, na Vila Mariana, que é o coração da cidade, tudo passa pela Vila Mariana, e pela aquisição de aparelhos também. Então, no fim do ano passado, nós adquirimos um aparelho chamado Renúvel. Nós fomos uma das primeiras clínicas do Brasil a termos esse aparelho para tratamento de flacidez. Eu adoro o Renúvel. O Renúvel, ele trata a flacidez naquela camada que fica situada entre a pele e o músculo lá embaixo. Então, ele é preferencialmente utilizado no corpo, em grandes regiões do corpo, e associado com a lipoaspiração. Tem excelentes resultados, e eu percebia que em alguns pacientes faltava alguma coisa, às vezes ficava um pouquinho flácido, a pele em cima, sem tonos, e com algumas estrias. E ele também não podia ser utilizado no rosto, porque a sua cânula é um pouco grossa demais e libera bastante gás. Então, tinha algumas lacunas a serem preenchidas. Foi quando eu conheci este aparelho que a gente acabou de adquirir, que o nome é Body Tight. Então, este aparelho funciona através de uma radiofrequência que libera essa radiofrequência e causa um calor, como se fosse uma queimadura controlada, então, uma retração de pele. Ele trata, então, a camada bem superficial da pele, coisa que o Renúvel não trata. E ele é imbatível, insuperável, para a região facial e de pescoço. A minha ideia, qual que é? É nós realizarmos a aplicação do Body Tight aqui na nossa clínica mesmo. Aqui na clínica, nós temos um mini centro cirúrgico, então, eu chamaria o nosso anestesista, o nosso anestesista faria uma sedação no paciente e o paciente estaria dormindo do começo ao fim do procedimento. Este aparelho, o Body Tight, ele tem uma plataforma, que a gente chama, de mais ou menos 1 metro de altura, pesa em torno de 25 a 30 quilos, e, nesta plataforma, nós podemos conectar 4 ponteiras diferentes. Uma delas chamada Face Tight, para rosto e pescoço, uma Body Tight, para o corpo, outra chamada Acu Tight, para pequenas regiões, e uma chamada Morpheus, para microagulhamento. O Morpheus pode ser usado lá no centro cirúrgico em associação com o Renúvel. Então, nós teríamos, então, um tratamento completo de facidez corporal, desde as camadas profundas até a camada superficial. E aqui na clínica, nós faríamos pequenas regiões, em especial de face e de pescoço, ou braço, papada, axila, costas, interior de coxa também. Este aparelho é o que tem de mais moderno, não só no Brasil, mas no mundo também. O nosso aparelho já está embarcado, já está vindo de Israel. Foi um investimento grande que a gente fez, em torno de 700 mil reais. E a nossa ideia é oferecermos este aparelho àqueles pacientes que já têm algum início ou moderada facidez, sinal de envelhecimento facial, que ainda não tenha uma indicação de lifting facial, que, aliás, é uma de minhas paixões. Ou então, aqueles pacientes que, mesmo tendo uma indicação de lifting facial, por algum motivo ou outro, não queiram realizar esse tipo de cirurgia. Seja porque ainda não estão acostumados com a possibilidade de ter uma cicatriz, que geralmente é excelente, uma excelente cicatriz, ou então não querem, não podem investir esse dinheiro todo, ou não tem tempo para realizar o pós-operatório. Então, estes são os pacientes ideais e que são indicados para o boletite. Essa nossa busca de excelência, nessa nossa busca de excelência, a aquisição deste aparelho é apenas um elemento. Em breve, teremos mais novidades. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Um abraço!